Dá tempo aqui, meu diretor, recado para o telespectador, vai para o telão então, vamos lá. Boa tarde, Nico, somos suas fãs. Eu quase não tenho fã, obrigado, obrigado. Vem tomar um café conosco, Miriam, Itauana. Padaria. Aqui, eu estou acompanhando lá, mas eu não... Estou querendo ver onde é que é esse lugar para eu ir lá, meu diretor. Fala para... Miriam, manda aí onde é que é, que eu vou lá mesmo tomar um café com vocês. Parece que elas estão fabricando pão, os negócios. Aí lá no padaria, Tiradentes, onde é que é? Fala para ela mandar direitinho aí o endereço. Para para chamar no Instagram que eu vou lá. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia. Eu sou o Sarlete do Barri P. Parabéns pelo programa, continue sempre assim. Sorridente e alegre. Né? Nico, manda um abraço para minha mãe, Dona Rita, ela é sua fã. Ô, Dona Rita, a Sarlete está contando da senhora para nós aqui, ó. Queremos conhecer você pessoalmente um dia, será um prazer. Um prazer enorme para mim. Ela não perde o seu programa, que Deus continue te abençoando. Você e toda a sua equipe, principalmente o DS e o Lamonier. Você viu a pegada? Que Deus continue abençoando a sua equipe. Olha a diferença, ó. Que Deus continue te abençoando. Você e toda a sua equipe, principalmente o DS e o Lamonier. Viu? Diminui. Adoramos o seu programa. Você é seu nota mil. Sarlete, Sarlete. Nem te conto o que é esse Lamonier. Isso não vale nada. Olha só, rapaz. Almoço não. Isso é um banquete. Mandioquinha frita aqui do lado aqui, meu diretor. Olha. É mandioquinha, mandioquinha, rapaz. Mandioquinha pra cá. Pra cá batatinha. Bife com A. A. Cebolado. Aqui é um molho de não sei o que, de não sei o que, de milho verde. Ou seria angu? Angu não tem esse negócio por cima dele, não tem. Uma saladinha com tomatinho. Feijão com muito apetrecho. E o arrozinho branco. Nosso Deus. Deixa eu ler essa mensagem. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Giovana. Tudo bem? É, Giovana. Tava tudo bem, realmente. Seu programa é nota mil. Mas acaba muito rápido. Quê? Olha lá o diretor que ela falou. Seu programa é nota mil, mas acaba muito rápido. Espia, gente. Eu estive lá em Brasília. Eu estive lá em Brasília. Na última semana de março. O Saulo ficou no meu lugar aqui, né, Saulo? Eu fui lá no estúdio da Record TV. Olha, o moço abriu o balanço de aula lá 11h50. E tocou até 3h30, galera. Tem hora que ele falou assim. Você cansou aí, né, irmão? Olha, ainda não. Cancei, não. Queria ficar o dia inteiro. O que é o dia inteiro? Que conversa é essa o dia inteiro aqui? Não, o dia inteiro não. Logo mais tem o dia de Record com o Saulo Bernal. Você dorme um pouquinho aí, descansa. Depois você acorda direitinho, prepara a sua janta. Uma janta igual essa. E o Saulo entra aí, ó. Você está sempre nos alegrando. Parabéns. Fala do bairro Vitória GV. Parabéns pelo programa. Olha, no dia que for estrear o programa o dia todo, quem vai estrear vai ser o Saulo, tá? É, vai estrear numa sexta pra ir descansar sábado e domingo. Parabéns pelo programa. Manda um abraço pra minha mãe, Elisiane. Um beijo pra você. Deus abençoe. Bora almoçar, Anico. Esse almoço tá top, Anico. Nossa, meu Deus. É um dos almoços mais belos que nós já postamos aqui até hoje, tá? Fala, Anico Almoço aí, ó. Nicomedes. Oi. Gostaria demais de almoçar assistindo. Gostamos, né? Gostamos demais de almoçar assistindo vocês aí. É, ué, percebe-se. É. Sucesso sempre pra vocês. O programa é bom demais. Vai um almocinho aí? Vai, ó. Farofinho, uma lasanhinha, um bifinho. Diretor, 20 segundos. Você empolga quando vê comida, né? Diretor.